Música Sou o capitão Yeltsin, chefe da sessão de atividade especializada 18º GBM. Muita honra estar acontecendo aqui no 18º GBM, a formação desses estagiários no quadro de guarda-vidas. Um, dois, três, quatro! Esse estágio deles está terminando o primeiro mês da piscina, mas já teve um mês e meio de formação básica, onde eles receberam conhecimentos militares na área de combate a incêndio, salvamento, APH, Ordem Unida. E agora na parte específica, que é a parte de guarda-vidas, eles já estão fazendo a quarta semana de treinamento em piscina, onde a gente pode utilizar a piscina de um clube que nos forneceu como parceria. E também utilizamos o canal como ambiente para treino em local controlado. Música É, técnicas de natação, técnicas de APH, conhecimentos básicos que o guarda-vidas tem que ter para executar essa atividade, enfim, o resgate do afogado. Música Sou o Cabo Reginaldo do 18º GBM, convidado para ser monitor do estágio de formação dos guarda-vidas temporários. É uma honra fazer parte dessa equipe de instrução. Música 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 A CIDADE NO BRASIL